Vamos lá, vamos para a primeira das três missões desse vilares da fazenda Herifili É, sou eu mesmo A mulher acha que o cara é um deus Cadê os lobos? É só apontar que eu dou um jeito neles Você me protegeu Eu? Ih, pode Pode deixar cair, não tem problema não Essa é a missão, velho, achar o totem que a menina deixou cair Vou procurar pelo seu totem É, vamos lá, direto para a ação, sem conversa Caramba, foi lá em cima Bom, provavelmente a gente vai achar os lobos também e aí a gente já finaliza isso Eu não gosto dessas missões de ter que ficar procurando coisa Eu acho perda de tempo, mas Tá o que? Tá em cima da árvore, não? Ah tá, já achei dois pontos, pelo menos os dois primeiros É, você sempre acha os primeiros, mas aí depois não acha mais, né? Vamos continuar subindo Opa, achei mais um aqui Então continua subindo, é isso? É Um do rebanho de Erifili Ou o que sobrou dele após o café da manhã dos lobos Esse deve ser o covil dos lobos que atacaram o rebanho de Erifili Vale conferir Ah tá, tem que entrar no covil e matar os lobos É, eu já imaginei que seria essa a missão mesmo Aqui já tem um E esse daqui? Oh, o chefão Por que ele fugiu, velho? O Gabo fica fugindo o tempo todo Não pode não E aí Deixa eu só ver onde é que eles estão Tem mais pra cá? Só tem esses dois? Mas dá pra fechar eles com a edarga Pronto, vamos cessar a cantoria Esse aqui é o totem? Impressionante o lobo ter arrastado essa bolsa até aqui Quase como se estivesse sendo guiado Ah, aqui está o totem Beleza, mas essa missão foi tranquila, né? Exceto pelo primeiro lobo que é Foi bem complicado de pegar, mas E eu achei que os outros iam dar couro, né? De recompensa Normalmente quando você mata o lobo você tem couro Alguns dão outras coisas, mas Normalmente é couro Bom, lembrando que tem mais duas missões pra fazer aqui, né? Essa foi só a primeira O totem da águia de Erifili Olha o outro Opa Esse aqui O outro está ali, ó E o terceiro deve estar ali, mais pra baixo A mulher acha que eu sou tipo uma espécie de deus, né? Ela carrega um totem meu É, matei os lobos Tem que parar de matar os bodes, é só perguntar pra mim Tive sorte de encontrá-lo Os lobos o arrastaram pra dentro do seu covil Aqui está Agradeço o portador da águia Você pode abençoá-lo para mim? Você não precisa da minha bênção Eu não tenho poder de bênção não, é só deus E me chame de Alexios Obrigada portador Alexios Alexios E aí Mais uma missão, hein? A próxima vai ser aquela ali, ó Ó, 26.000 É se bem que nesse nível, 26.000 não dá praticamente nada, né? Bom, galera, no próximo vídeo a gente continua a partida aqui, até lá Valeu!